Música Artesãos de Tupã aguardam a construção da Lameda do Artesanato, veja Os artesãos e outros trabalhadores autônomos que sobrevivem de sua arte ainda esperam o início da construção da Lameda do Artesanato na Praça da Bandeira O projeto idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura tem a proposta de fomentar ainda mais essa atividade que vem crescendo e se expandindo nos últimos anos no município Com o aumento dessa atividade, a administração municipal precisou elaborar estudos para oferecer a devida estrutura a esses artesãos já que os quiosques construídos na Praça da Bandeira já não atendem mais essa demanda A proposta inovadora prevê a construção de um espaço moderno e adequado para a comercialização e exposição desses produtos, principalmente nos períodos de eventos Vale lembrar que devido à pandemia do novo coronavírus, os artesãos também deixaram de comercializar seus produtos no local sentindo ainda mais os efeitos da crise causada pela doença Para agilizar o início das obras, a Prefeitura de Tupã abriu licitação para contratar uma empresa responsável pela construção do projeto Mas, pela segunda vez, o processo licitatório não obteve a empresa vencedora A primeira licitação realizada em julho foi deserta, sem a presença de empresas interessadas nas obras Recentemente, outra licitação foi aberta com o mesmo objetivo Mas a empresa participante deixou de apresentar alguns documentos De acordo com o edital, as obras estão avaliadas em R$ 539.629,67 Os recursos serão repassados pelo DADETUR, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias Turísticas A empresa contratada deverá executar o projeto executivo, serviços preliminares, de estrutura, revestimento e instalações elétricas São Paulo deve receber 5 milhões de doses da vacina chinesa no mês de outubro O governador João Dória anunciou na última semana que o Estado de São Paulo deve receber em outubro 5 milhões de doses da vacina Coronavac Que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan Em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotec O governador divulgou a informação em seu Facebook A previsão do governador João Dória é que haja 46 milhões de doses até dezembro A Coronavac está na terceira e última fase de testes em seres humanos Médicos e enfermeiros voluntários de seis estados brasileiros participam da testagem Até o final de setembro, todos terão tomado as duas doses da vacina Em 15 de outubro, haverá análise da eficácia Há duas semanas, o governador informou que os voluntários não apresentaram ainda reações adversas à vacina A decisão sobre como será o calendário e quais serão os grupos prioritários Para vacinação será definido pelo Ministério da Saúde Em novembro, começarão as obras do Instituto Butantan para ampliar sua estrutura física Afim de acelerar a produção das vacinas No final de agosto, o governo de São Paulo pediu pelo menos 1 bilhão e 900 milhões do Ministério da Saúde Para ampliar a previsão de entrega da vacina Coronavac no próximo ano De 60 milhões para 120 milhões de doses O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está analisando o pedido Notícia que divide opiniões Governo de São Paulo confirma a volta às aulas Ensino médio em outubro e fundamental em novembro O governo de São Paulo anunciou na última sexta-feira A liberação da volta às aulas presenciais do Ensino Fundamental da Rede Estadual A partir de 3 de novembro Ensino médio e EJA, Educação de Jovens e Adultos Seguem liberadas a partir de 7 de outubro E adesão dependerá da permissão das prefeituras E da apresentação de um plano de retomada por parte da unidade As escolas que quiserem aderir tanto em outubro quanto em novembro E tiverem autorização das respectivas prefeituras Deve apresentar um plano de adaptação à Secretaria da Saúde E às diretorias regionais de ensino Com limite máximo de alunos e respeito a protocolos sanitários Previsando o tempo Saiba como ficará o tempo em Tupã e toda a região nesta terça-feira É com você, Gisele Maçoca Olá, Glaucio Parece que o tempo realmente anda meio bagunçado, né? O inverno terminou fazendo bastante calor E a primavera chega com temperaturas um pouco mais baixas A terça-feira segue com noite de tempo aberto Mas durante o dia não se pode descartar Pancadas de chuva fraca e isolada na nossa região As temperaturas em Tupã vão ficar entre a máxima de 25 Com mínimo de 16 graus E de acordo com o clima a tempo Em Marília o dia segue fechado com tempo fresco E pode chover fraco a qualquer momento Mínimo de 14 com a máxima apenas de 20 graus Em Presidente Prudente pode ocorrer chuva fraca e isolada de manhã Mas a tarde o dia segue com muitas nuvens e tempo firme Máxima de 26 com a mínima em torno de 16 graus E por hoje é só Eu volto amanhã com outras informações sobre o tempo Até lá E com a previsão do tempo Chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa Lembrando, nós estamos transmitindo pelo canal 10TV a cabo Canal 34.3 Sinal aberto e digital para Tupã Além de toda a nossa região E claro também pelas nossas plataformas digitais Dentro de instantes Você acompanha mais uma sessão camarária Transmissão por videoconferência Aqui pela TV Câmara de Tupã Nós agradecemos a sua audiência Continue acompanhando a nossa programação Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa Até amanhã Tchau 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 Tchau